Olá, meu nome é Leomar Schwamba, tenho 55 anos, sou formado em Letras, Licenciatura em Língua Portuguesa e Língua Inglesa, sou professor na Rede Estadual de Santa Catarina e componente do Centro Cultural Neue Heimat, desde 1988 como dançarino, a partir de 1989 como coordenador de danças, em vários momentos dessa história toda, como diretor cultural, como vice-presidente e agora como presidente já no segundo mandato, o primeiro foi de 2019 a 2020 e o segundo agora de 2021 a 2022 e vou contar um pouco da nossa história. Bom, tudo começou em 1987. A professora de Educação Física Albertina Junckis Klintzke tinha interesse em formar um grupo de danças folclóricas alemãs. Ela sempre assistia nas festas aqui da cidade de Jaraguá do Sul, grupos de Pomerode, grupos de São Bento do Sul, Blumenau, dançando. Ela pensou Jaraguá com tantas bandinhas, tantas sociedades de tiro, né? Ela não tem nenhum grupo de danças folclóricas alemã. Então o que ela fez? Ela foi até a Secretaria de Educação e Cultura de Jaraguá do Sul e pediu apoio para formar esse grupo de danças folclóricas alemãs. Na época, o secretário, o senhor Balduino Raulino, e ele escolheu lá dentro o Carlos Hoffman, que era um funcionário, que era envolvido sempre com o Festival Estudantil de Teatro, para acompanhá-la nesse curso a Gramado. A Casa de Ventura de Gramado faz curso todos os anos em janeiro, cursos de nove, dez, onze dias. Foram fazer esse curso em janeiro de 1988 e quando voltaram, chamaram amigos, né? Pessoas próximas para formar esse grupo de dança. O dia 29 de janeiro foi a primeira reunião para a formação do grupo. 29 de janeiro de 1988. Em fevereiro, começaram os ensaios. Ensaiaram bastante, ninguém conhecia nada de dança folclórica ainda, tá? E em julho de 1988, o grupo teve a sua pré-estreia numa convenção do Rotaract Club, no Clube Atlético Baipendi. E no final de semana seguinte, se eu não me engano, dia 25 de julho, 24, 25 de julho de 88, na festa da colheita da Sociedade Aliança, no Rio Serro II. O tempo foi passando, o grupo de dança foi crescendo, algumas pessoas foram saindo, outras entrando, né? Tem pessoas que entram nos grupos de dança e ficam um ano, dois anos, três anos, como tem pessoas que ficam 10, 15, 20 anos, 38 anos como eu. Lembrando que quando eu cheguei em Jaraguá, em abril de 1988, o grupo estava ensaiando. E eu já dançava há quatro anos em outro grupo, em outro estado, onde eu morava, e já tinha experiência como coordenador de dança e dançarino. Inclusive, eu comecei a ajudar, né? A auxiliar na coordenação do grupo. Em 1989, a professora Albertina teve que se mudar para São Paulo, por questões profissionais e pessoais, né? E deixou o grupo a cargo do Carlos Hoffmann. E, obviamente, eu acabei assumindo boa parte da coordenação de dança por ter mais experiência. Em 1990, o Carlos Hoffmann teve que sair também, por questões pessoais, e nós modificamos algumas coisas no nosso grupo de danças, que se chamava Grupo Nascente de Tradições Germânicas. Então, nós criamos um nome mais alemão. Então, escolhemos Neue Heimat Trachtengruppe, ou Grupo Folclórico Neue Heimat na época. Neue Heimat seria Novo Lar, Nova Casa. Heimat pode significar lar, como pode significar o lugar que você ama, o lugar onde você se sente bem, tá? E daí pra frente, muita coisa começou a mudar. Vários componentes novos entraram, entre eles a Dona Yuka Schmidt, que era uma professora que estava se aposentando já em 1993. Quando ela se aposentou, ela queria formar um grupo de crianças. Em 1994, estreou o nosso grupo infantil na Sociedade Esportiva Recreitiva Vieirense, que é onde nós estávamos ensaiando a partir de 1992. Esse grupo infantil acabou se desmembrando com o tempo em mirim, infantil, infanto-juvenil e juvenil. E como já tinha um adulto, passamos a ser cinco categorias de dança. No ano 2000, alguns pais manifestaram o interesse também de dançar, e foi formada a categoria Master, inicialmente com pais de componentes. Então, no ano 2000, nós já tínhamos seis categorias e já éramos mais de cem componentes. A essa altura, com vários grupos de dança, várias categorias de grupo de dança, o trabalho estava indo super bem. Mas havia um problema. O nosso espaço, mesmo que a sociedade de Virense fosse grande, estava sendo pequeno para nós. Nós tínhamos muito material para guardar, muitos trajes que nós fomos confeccionando ao longo desse tempo, muito material de desfile, pau de fita, machado, serrote, coisas que usávamos em apresentação, e precisávamos de um espaço nosso. Aí surgiu a ideia de termos a nossa própria sede, que é onde eu estou agora, a sede do Centro Cultural Neuheimat. Nesse momento, nós vimos que era necessário registrarmos o grupo, e o Neuheimat Tratengruppe passou a se chamar, então, Centro Cultural Neuheimat, para buscarmos formas de crescermos também e ter o nosso próprio espaço. Foi bastante trabalho. Nós conseguimos um terreno em regime de comodato com a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aqui na Vila Lalao, na Rua Alberto Santos Dumont. Compramos uma casa em Chaimel, no Garibaldi, casa essa que não era protegida por nenhuma lei, estava sendo já desmontada, a maior parte do assoalho da casa foi retirado, o assoalho de canela, tábuas grossas, uma parte da varanda já estava caindo, então nós compramos essa casa, desmontamos, trouxemos para o nosso terreno e montamos novamente. O que na época parecia uma loucura, hoje as pessoas têm muito orgulho de ter feito isso. E, a partir desse momento, nós tínhamos onde guardar o nosso material e continuávamos ensaiando na sociedade verense. A casa ficou pronta em 2005. Em 2010, nós formamos um grupo de cítaras. A dona Ilka Schmidt foi participar de um evento e conheceu a professora Lúcia Minarim, começaram um trabalho com cítaras aqui no Centro Cultural Noir Raim, mas que dura até hoje. O trabalho existe até hoje e tem dado muitas alegrias a todos nós. Depois, em 2011, 2012, nós pensamos, nós vamos construir um salão também para nós ensaiarmos, né? Porque, às vezes, mesmo com toda a boa vontade do pessoal do César de Virense, muitas vezes tinham festa de casamento, festa de aniversário, e nós não podíamos ensaiar em dias que eram ensaios importantes, vésperas de apresentações importantes, assim. Então, não, não queremos mais ter esse problema. Vamos ter o nosso próprio espaço. A partir daí, foi muita feijoada, pastelada, galeto, rifa, bingo, e tudo mais que se pode imaginar. Algumas doações também foram importantes para nós. e nós hoje temos o nosso Centro Cultural, a nossa sede, onde trabalhamos, e também nos possibilitou termos a autorização para funcionarmos como escola. Então, além da dança folclórica alemã, da cítara, nós temos, através do programa Incentivando Talentos, da Fundação Cultural, aulas de violão, acordeon, também alunos bolsistas de cítara e alguns alunos bolsistas de dança folclórica alemã. Essa, então, a história do Centro Cultural Neuer Heimat. Teria muita coisa para falar mais, mas o nosso tempo, infelizmente, é curto. Eu já estou quase extrapolando, né? Então, um abraço a todos. Obrigado. Opa, tem mais uma coisa que eu quase ia esquecendo. Além da dança folclórica alemã, grupo de cítaras, aula de violão, teclado, acordeon, nós temos também um grupo de costura solidária que trabalha aqui na nossa sede. Esse grupo, ele foi formado para confeccionar roupas e mandar para a África, mas com o tempo, perceberam que se tornava muito complicado mandar essas roupas para a África. E hoje, eles costuram para hospitais, costuram para alguns bazares, e fazem peças de roupas para pessoas carentes também. e é um grupo que muito nos enche de orgulho. Obrigado. para a África. E aí, e aí, Obrigado.